Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Não dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada ainda Nenhum que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temorinhos Vida que vai na cela dessas dorinhos Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desabe em mim e eu, você não Esqueço que amar É quase um amor Só sei viver Se for você Amar é um deserto e seu Amar é um deserto e seu